E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, neguinha? Alessandro, vamos falar sobre o Luciano Huck, que estreou o programa Domingão do... Do... Não sei. Do falso... Luciano. Do falso Huck. Falso Huck. Só que a galera tava zoando, porque tipo assim, a galera falou que foi uma bosta. Uma bosta? Foi uma bosta. Então não mudou muita coisa. Foi uma bosta. Então ele fez bem. Foi tipo um requentado do que era o programa dele. Colocou ali um pobre pra lá no... Ah, nada. Pra ajudar. Colocou, passou a... A equipe se atrapalhou e passou o final, o final do Dança dos Famosos antes do tempo que tinha que passar. Ah, parece que a galera que acompanha gosta de ver, assim, o andamento, né? Aí as pessoas vêm, passam e tal, eles... Por engano, eles colocaram o final. Faustão levou até a equipe. Você jogou a goro nele, né, Alessandro? É, logo eu. O Alessandro, eu não sei. Ó, antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. O pessoal falou que era do rinão do narigão. Não sei. Tem que confirmar. O ladrão de ar. Do... Dá uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo, Douglas Canabarro. Douglas que está lá em Boston e mostra tudo pra vocês. Como que é a vida lá nos Estados Unidos. Eu queria que vocês, por favor, dessem uma chegadinha aqui nos vídeos dele. Aqui tem muitos vídeos legais, como por exemplo esse daqui, ó. Como foi meu primeiro dia de trabalho lá nos Estados Unidos. Mas, ó, além disso, o Douglas toca violão também. Toca muito, por sinal, hein. Por favor, dá uma chegadinha no canal do Douglas. Douglas, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do Douglas, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Beleza? E aí, neguinha? Exatamente. Então, Alessandra, eu vou falar aqui pra vocês algumas informações aqui do Domingão, do Rucão. Sei, ó. Acredito que não seja mais Domingão. O pessoal falou que é Domingão, Narigão, Narigão, Domingão. Domingão, Narigão. Eu não sei. Eu só sei que perdemos aqui a terceira via. A terceira não, a terceira via. Era a terceira via. A terceira via foi um abraço. Como é que ele pode ser a terceira via se ele tá estragando até no primeiro programa? Entendeu? Aí fica difícil, né? Como que ele vai compor o governo dele com ótimos ministros se ele não soube escolher o corpo técnico do programa? Eu vou te crer. Se deu ruim na galera até que o Faustão foi embora e falou, mano, vou trazer os caras que trancam comigo, né? Vou levar aí a galera, vou levar os manas que trancam. Pra quem acha que é só eu que faço aqui, não. Eu conheço o câmera, conheço a família do cara, do técnico disso daqui. Eu vou levar todo mundo. Até a mina do café vai junto. A mina vai comigo. A mina do café vai junto, vai se vir aí vocês. Exatamente. Aí acontece o seguinte, essa matéria aqui é do Metrópolis e o título. O que estreia com susto, homenagem ao Faustão e erro grosseiro. O pessoal não perdoa. O pessoal é terrível, Alessandra. Homenagem ao Faustão. Falou que ele chegou já falando loucura, loucura, loucura. Aí a galera falou, que porra de loucura, loucura? Tá pensando que aqui é Caldeirão? É porra. É porra. Porra, bicho. Tinha que falar porra, bicho. Inclusive o pessoal tava até cobrando essa animação. Gente, não é mais. Não é mais o Domingão do Faustão. É outro cara. Olha, eu acho que a última vez que eu assisti o Faustão deve ter uns sete anos. Ele já tava putaço. Ele já tava tipo assim, mano, eu não aguento mais. Mas falam que ele era muito bom no que ele fazia. Eu não gostava muito dele, né? Nem eu, velho. Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta. Nunca entendi. E aí o que acontece é o seguinte, ele entrou com aquele velho loucura, 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 loucura. E aí a galera chamou atenção pra essa questão do show dos famosos, que parece que foi o único quadro que ficou do Domingão do Faustão. O resto, o Hulk levou pedaços do que era o programa dele. O Hulk trouxe. Exatamente. Olha o que ele fez. Não tem aquele quadro que ele acha uma pessoa e ajuda outra pessoa? Nesse caso aqui, ó. Ele abraçou o pobre? Apareceu ele caminhando numa estrada de terra, no meio do cariri paraibano, pra lembrar os passos nos sábados ao longo dos 21 anos que levaram ele a substituir, pra construir isso na cabeça das pessoas. Ele sabe que na Paraíba já tem asfalto? Que é igual quando o pessoal vai filmar lá na cidade Tiradentes. Anjo, se colocar não vai ter graça, não tem emoção. Aí você fala assim, poxa, mas aqui tá quase tudo asfaltado. Não, me arruma, desasfalta uma rua, me dá uma rua. Me dá uma rua sem asfalto. Não tem o que precisa, entendeu? Já tem asfalto na Paraíba. Aí o seguinte, ó. Nas ruas do sertão da Paraíba, seguiu o mesmo roteiro consagrado no antigo Caldeirão. Foi em busca de um brasileiro simples, que tinha um sonho a realizar. Podia ser você, Alessandro. O brasileiro era Domingos, que nasceu num domingo e é devoto de São Domingos. Eu não tinha... O brasileiro era Seu Domingos. A televisão não mudou nada, mano. Deve ter uns 10 anos que eu não assisto televisão. Ela tá igual, ela tá igual, não mudou nada. Seu Domingos, que nasceu num domingo e era devoto de São Domingos. De São Domingos. O nordestino diz ser o rei do brega e ganhou a chance de se apresentar no palco no programa global. O rei do brega? Exatamente. Caramba, hein? Em relação a essa questão da Globo ter simplesmente ignorado o Faustão, tipo assim, ele nunca esteve aqui, ele falou... Ah, não, nessa eu já tô com a Globo, né? Você quer ler aqui o que ele falou em relação... Funcionário, funcionário que deu linha, funcionário que deu... Lê aí o que ele falou pra homenagear o Faustão. Tem sempre que ter um pobre, onde o Luciano Huck... Por isso que ele queria ser presidente, que ele queria... Rapaz, na Paraíba já tem asfalto já. Não precisa andar na terra, tá ligado? Ó, não dá pra pensar em Fausto Silva, que por 32 anos ocupou esse horário. O Luciano Huck... Às vezes as pessoas falam assim, ah, negão, você fala do bendito do sotaque de boy. Você viu que as filhas do Gugu têm um sotaque. As filhas do Gugu, e elas estão lá na gringa, e elas têm esse sotaque. O Luciano Huck, ele é a alma do sotaque de boy, tá ligado? Não dá pra pensar em Fausto Silva, que por 32 anos ocupou esse horário. O Fausto, de quem sou muito amigo... Todo mundo também é amigo do Fausto. O Fausto também é putão, né, mano? Todo mundo é amigo dele, tá ligado? Às vezes ele caga pra todo mundo e fala, mano... Pode ser chato, você nem fala comigo, mano. Olha o preço do meu relógio. Olha o preço do meu relógio, sai daqui, filho. O Fausto, de quem sou muito amigo, deu uma enorme contribuição para a construção dos domingos na TV. Meus votos de muita saúde e de muito sucesso na nova fase. Sou especialmente grato ao Faustão, afirmou. Tipo assim, para de encher o saco agora, né? Aí parece que o auge... Para de encher o saco. O auge que o pessoal criticou foi quando foi lá passar essa tal dança dos famosos, que acontece o seguinte, Alessandro. Os caras erraram ali na hora de cortar as imagens e colocaram uma imagem que era pra passar no final. Então assim, parece que o Faustão fazia um certo suspense, falava ali o que o cara ia fazer, mas não quem era a pessoa que ele ia homenagear. Tipo, você já viu esses programas que eles vestem o cara de Michael Jackson, o cara tem que dançar e tal? Ah, já. Era mais ou menos assim, eles cortaram, jogaram o final no meio, antes de ter passado o quadro. E tipo, já lançou quem era o cara. Eu falei, pô, é, vocês estão passando a negação. Aí começou a xingar a equipe técnica do cara. Eu acho o seguinte, quando você diz o pessoal, você tá dizendo quem? O pessoal que assiste. O povo que assiste. O pessoal do suíço. Sinceramente, se você assiste Faustão, se você assiste Luciano Huck, se você assiste televisão, ah, meu amigo, você já tem que se foder, velho, na moral, tá ligado? Você merece uma programação toda errada. Só pra finalizar, eles dizem o seguinte, no fim, teve o Seu Domingos, que nasceu no Domingo, que é devoto do Seu Domingos. Do Seu Domingos. Do Seu Domingos, é de São Domingos. Sei lá, São Domingos. Lembra dele, lá no Cariri Paraibano, pra mostrar que chegou ao Domingão, pra realizar o sonho, aí ele deixa o Seu Domingo, que é o Seu Domingo é o Rei do Brega, né? Aí deixou o Seu Domingo cantar. Aí o Seu Domingo pôde cantar. Ia ser foda se o Seu Domingos nessa hora, tá vendo como pessoa não tem o... Se o Seu Domingo falasse assim, onde foi essa rua aí que vocês gravaram? Não, melhor, melhor, se o Seu Domingos chegasse na hora dele cantar, ele cantasse, cantasse bonitinho, cantasse bonitinho, cantasse pra... Aí ele falava assim, poxa, nem que podia ser o Faustão pra me apresentar, hein? Ia ser foda se ele falasse isso. Mas é isso, meu anjo, não foi muito legal, a galera não gostou muito por conta disso. Ah, mas eu acho que... Ficou um requentado do que é o Caldeirão. Eu acho o seguinte, se você assiste o Luciano Huck e você queria uma coisa melhor com ele, justamente, substituindo o Faustão, você já tá errado, mano. Pelo amor de Deus, a Netflix é 30 conto, mano. É verdade, né? Ó, a Netflix, beleza, vai, ela tá mais cara, a Netflix. Mas, mano, você tem a Amazon, a Amazon, se eu não me engano, tá 10. Você tem a HBO, a HBO é foda, velho, tem vários baguio que eu tô assistindo na HBO. Se eu não me engano, tá 9,90, tá 12. Não, 9,90 tá a Amazon, a HBO tá 10 conto. Tem uma nova que saiu aí também, que tá 10 pílulas. O Fábio falou aqui, ó, o Fábio Abdala. Luciano Huck é a senhorita Morello do Nordeste. Exato, ele é a senhorita Morello do Nordeste, mano. Tá amarrado, mano. Antes da gente finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o nosso queridíssimo doutor Ebstrom Nascimento, o nosso doutor neuropsiquiatra aqui, que manja tudo do cérebro, manja tudo das cabeças. E olha só a quantidade de vídeos que o doutor Ebstrom tem sobre diversos assuntos. E como eu sempre gosto de brincar aqui, mas é verdade, é o nosso doutor, o doutor que tem CRM. Mas é brincadeira, todo doutor tem que ter CRM. Peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal do doutor Ebstrom. Faça um comentário. O seu comentário é muito importante. Você pode ver que ele tem vídeos muito extensos aqui. Vai te deixar ainda mais inteligente. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o doutor Ebstrom, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Se você quiser ver o doutor Ebstrom